E a largada foi dada para o maior reality show de Três Lagoas. A competição vai premiar o vencedor com uma moto Honda CG 160 Start 0km. O reality Essa Honda é Minha começou na terça-feira e vamos conferir aí como foi as primeiras horas dessa competição. Pessoas de diferentes personalidades que se prepararam para um grande desafio. São os primeiros momentos de um reality show. Três Lagoas, terça-feira, 19 de dezembro de 2023. O reality show Essa Honda é Minha começou e é realizado pelo grupo R-CN de Comunicação com o apoio da Honda Moto 3. O vencedor ganhara uma moto Honda CG 160 Start 0km. A ideia é superar as dificuldades de uma prova de extrema resistência e levar o prêmio. O tempo todo eles são desafiados a resistir vários tipos de dificuldades, como o cansaço, o sono e o calor, para não serem desclassificados. Também não pode colocar o pé no chão. A disputa iniciou com 15 competidores, que passaram por várias etapas e preparação. Como foi para Raquel Santos, que participa pela primeira vez do reality. Bom, sempre eu tive desejo de participar, porém quando eu dei fé, já tinha passado sempre as inscrições e esse ano eu fiquei bem ligadinha na rádio. Quando houve o anúncio, eu já corri para ficar por dentro e o meu preparo foi tomar bastante água, dormir bem e se alimentar, que é o principal. O Fernando Henrique também participa pela primeira vez da disputa por uma moto zero quilômetro. Ele diz estar confiante no seu preparo e acredita em um bom desempenho na prova. Estava sempre preparado já, já fazia crossfit, já adoro participar de promoção, então esse aqui é só mais um desafio só. Os competidores participaram do programa TVC Agora, da TVCHD, canal 13.1 e também de uma carreata pela cidade. A competição iniciou a 1h da tarde no estacionamento das Lojas G, na Avenida Antônio Trajano, no centro de Três Lagoas. O reality show Essa Ronda é Minha está impactando o comércio de Três Lagoas. Como destaca o diretor jurídico do grupo RCN de Comunicação, Lucas Congro. É uma grande satisfação para nós, é o sexto ano que nós realizamos esse reality e é num momento onde o comércio se estende até tarde pelas festivas natalinas. Então a gente fomenta a vinda da população, tanto para prestigiar o nosso evento, para consumir no nosso comércio local. Então o grupo fica muito feliz e realizado em promover esses eventos que traz aquela descontração para a sociedade, uma prova de resistência, onde as pessoas vão ao seu limite e ao mesmo tempo beneficiar todo o comércio de Três Lagoas no momento em que a gente atrai público para o centro da cidade. O evento conta com uma mega estrutura, com segurança, iluminação e assistência médica, o que torna o evento super acessível, como ressalta o diretor de produto do grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes. E aí o nosso evento começou oficialmente a uma e meia da tarde, nesta tarde ensolarada, extremamente ensolarada de terça-feira. Olha, algumas pessoas vieram ontem, ou melhor, vieram na véspera do início do evento para poder detectar qual é o local que bate menos sol, qual que é o lugar mais tranquilo para que pudesse no sorteio escolher aquela melhor vaga ali. Então cada um tem a sua estratégia aqui, alguns que já conheciam, outros que vieram de fora e nem conheciam o reality, outros que foram na repescagem, outros pelo vídeo, enfim. Todo mundo participando, até porque o prêmio é uma moto Honda 160 cilindradas, maravilhosa. Um prêmio que com certeza vai fazer a diferença na vida de muita gente. E se você ainda não conhece os participantes, fique atento aos candidatos do reality show, essa ronda é minha. E aí, pra quem vai essa torcida? E aí, pra quem vai essa torcida?